Há 50 anos eu venci a luta, mas a minha carreira mudou. Servilho de Oliveira tinha 23 anos e uma medalha olímpica quando encarou o maior desafio como profissional. As manchetes diziam que esse cidadão seria o mais difícil adversário que eu ia enfrentar. E foi. O cidadão era o norte-americano Tony Moreno, um ano mais jovem, seis lutas mais experiente e favorito para vencer a luta. É uma hora que você tem que ir para matar ou para morrer em cima do quadrilato, é isso. Ou o cara é, ou o cara não é. A favor de Servilho estavam a fome de vencer e um velho conhecido. O ginásio do Ibirapuera, ele me traz muitas lembranças, né? Eu que tive a possibilidade de lutar aqui várias vezes, de ver grandes ídolos aqui no ginásio do Ibirapuera, assim como o Eder Joff, assim como o Muhammad Ali. Era a casa do boxe, das grandes lutas, era algo excepcional. A atmosfera criada naquele 3 de dezembro de 1971 a favor do brasileiro e contra o norte-americano foi ainda mais excepcional. Eu me lembro que no sétimo round o público gritava o meu nome, gritava o meu nome, gritava o meu nome. Foi o combustível que ajudou o Servilho na hora mais difícil do combate. 50 anos depois, ele admite que temeu pelo pior. Se eu tentasse boxear o meu adversário naquela noite, o cara ia me nocautear porque ele pegava muito forte. Ele me meteu uma direita na minha cabeça que eu falei, porra... Meu técnico, o Carolo Servilho, procure boxear ele, não encare, não vá pra frente, boxeie, tal. Aí eu tive que desobedecer o meu treinador. Pô, aqui em cima quem tá sou eu, quem vai levar os golpes sou eu e quem sabe da minha vida sou eu. Então eu fui pra cima dele. A estratégia corajosa surpreendeu a torcida e o adversário. Foram 10 rounds de cacete. Um toma lá, dá cá... Frenético. E eu consegui sair do ringue e comprar ferrinho. Aquela vitória deu a Servilho de Oliveira o direito de desafiar o dono do Cinturão Mundial dos Pesos Moscas e buscar o sonhado título. Naquela época, o campeão do mundo era um boxeador japonês, Masa Woba. Eu tinha grandes possibilidades de conquistar um título mundial pro Brasil também. Lamentavelmente, não foi possível. O motivo foi uma cabeçada de Tony Moreno que atingiu o olho direito de Servilho e mudou para sempre a vida do brasileiro. Só sei dizer que a minha vista ficou muito inchada, né? E ele, Tony Moreno, tinha mais altura do que eu. Tinha uma envergadura melhor e ele procurou trabalhar em cima da machucadura da minha vista. E aí, fui fazer o exame. O médico falou que a coisa tinha alguma seriedade. O diagnóstico foi descolamento de retina no olho direito. Quando eu fui para a cirurgia, eu estava enxergando normal, não foi boa. Não, normal, estava normal. Não tinha nada. Quando me disseram que tinha tido descolamento, eu estranhei. Eu fui operado lá no Pini do Burnier, em Campinas. E a cirurgia que o médico fez foi uma cirurgia decente, boa. Ele ficou feliz. Mas nos dias seguintes, o quadro mudou. E a vista foi inflamando, foi inchando mais. E aí foi quando disseram que não havia mais possibilidade de fazer outra cirurgia. Era inoperável. Esse foi o nome. Inoperável. E aí, depois, a vista só foi baixando, baixando. Ficou metade, metade. Foi baixando, 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 baixando. E fechou geral. Servilho de Oliveira foi proibido pelos médicos de prosseguir a carreira. Aos 23 anos, abandonado também pela comissão de boxe, decidiu se afastar de tudo e deixou até mesmo o Brasil. Eu resolvi ir ao Chile, me casar. E fiquei lá até junho de 1975, quando eu voltei definitivamente pro Brasil. Não foi apenas um retorno à pátria. Ele decidiu contrariar os médicos e, aos 28 anos de idade, também voltou aos rins. Alguns órgãos da imprensa eram contrários à minha volta. Segundo eles, estavam preocupados com a outra vista. Mas veja, estava todo mundo preocupado. Mas e aí, quem me ajuda a pagar o aluguel? Quem me ajuda a pôr o pão na mesa para criar os meus filhos? Está todo mundo preocupado, mas espera aí. E aí, como é que faz? Foram mais cinco lutas e cinco vitórias até desafiar o campeão latino-americano e ser proibido de lutar. Dessa vez, para sempre. Quando eu viajei para o Chile, na véspera da luta, os chilenos fizeram um exame visual e não me autorizaram a lutar contra o Martin Vargas. E eu parei definitivamente. A única coisa que eu fiquei muito triste, e até hoje, e eu digo que se eu tivesse a oportunidade de disputar um título mundial, eu não ia defraudar o povo brasileiro. Foram anos e mais anos sonhando. Enquanto isso, a vida de Servilho passou por uma completa transformação. Do trabalho, na fábrica da Pirelli, virou técnico e comentarista. Viu os filhos e, mais recentemente, um neto seguirem seus passos no boxe. Aos 66 anos, ainda formou-se em direito. Foram muitas conquistas, mas nenhuma delas o deixou tão feliz como no dia em que finalmente pôde festejar a glória mundial. Como eu não conquistei, não cheguei a disputar um título do mundo, quem sabe eu queria fazer um lutador campeão do mundo, não é? E, ao final, consegui esse êxito. No dia 20 de janeiro de 2006, tive a honra de ter um boxeador campeão do mundo, que foi o Valdemir Sertão Pereira. Então, eu não tive a honra de me sagrar campeão como lutador, mas tive a honra de fazer um boxeador campeão do mundo no Brasil. Hoje, realizado e sem lamentar a visão que perdeu, Servilho de Oliveira quer continuar vivendo e sonhando com novas conquistas. Há 73 anos, minha vontade é continuar trabalhando, continuar vendo a criançada crescer. A vida é cheia de vitórias e derrotas, você não pode se abater com as derrotas, tem que continuar lutando. E seja assim, seu servilho, sem jamais baixar a guarda. E seja assim, seu servilho, sem jamais baixar a guarda.